E aí, pessoal, tudo certo? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101, aqui é o professor José Martos. Já deixe seu like no vídeo, já ative o sininho para receber nossas notificações e também já siga nosso canal. E nesse vídeo a gente vai entender como que a gente apura o resultado das opções, tanto opções de compra, call, como opções de venda. Put, a gente vai entender o que é payoff, que é o ganho ou desembolso, que é o peido lá no vencimento, tanto da ótica do comprador, do titular de uma opção, como do lado também do lançador, do vendedor de uma opção. E a diferença de payoff para lucro. O lucro vai considerar o prêmio que é recebido ou pago no momento da aquisição desse direito dessa opção. E, por fim, vamos ver como a gente representa essa lógica, essa relação graficamente. Então, uma ótima aula. Vamos lá? Então, vamos avançar. Vamos entender como que a gente apura os resultados de uma opção. E o resultado de uma opção no vencimento, seja um recebimento, seja um desembolso, a gente dá o nome de payoff. Então, não podemos esquecer. Sempre quando a gente lê e ouvir falar sobre payoff de uma opção, a gente está referendo ao resultado de uma opção no vencimento, hein? Então, vamos ilustrar um exemplo de uma opção de compra. Uma call com o seguinte exemplo. Então, a opção de compra das ações da empresa FinCorp tem preço de exercício, nome em chique inglês, Strike Price. A gente vai denotar aqui nas fórmulas por X. Tem preço de exercício de 100 dinheiros. E prêmio e o preço dessa opção de compra, que eu vou denotar aqui nas nossas fórmulas por C, é igual a 14 dinheiros. Seja real, seja dólar, tanto faz. Então, o que a gente quer dizer em português em relação a isso? A gente vai pagar 14 reais, 14 dólares, 14 dinheiros, para ter o direito de comprar as ações da FinCorp por 100 reais, 100 dinheiros, até uma determinada data no futuro, até uma determinada data de vencimento. A partir dessa data, a nossa opção de compra expira e a gente perdeu esse direito. E vamos supor, para ilustrar, que a cotação das ações dessa empresa FinCorp no mercado à vista, ou no mercado spot, que a gente vai chamar ST, spot, numa determinada data de vencimento T, é igual a 110 reais ou 110 dólares, 110 dinheiros, indiferente. Vamos tentar imaginar o que vai acontecer aqui. Então, vamos lá. Do ponto de vista do titular, de quem tem esse direito, de quem comprou, de quem adquiriu esse direito. Quando o preço no mercado à vista, no mercado spot, quando o ST aqui é inferior ao preço de exercício, esse titular, ele exerceria ou não exerceria a opção? Então, vamos supor que esse preço aqui fosse inferior ao preço de exercício. Então, o preço à vista no mercado, no vencimento, está 80 reais, e o preço de exercício está em 100. Você compraria por 100? Você exerceria seu direito de comprar por 100? Algo que no mercado vale 80? Nem a pau, Juvenal, só se você tiver múltiplo louco. Claro que não. Aqui você não exerce a sua opção. Se você não exerce a sua opção, o que vai acontecer com ela? Simplesmente ela vai expirar. Não vai acontecer nada. Então, o seu payoff, o seu resultado lá no vencimento, vai ser zero. Agora, o que é lucro, hein? Qual que é o lucro do detentor dessa opção? No lucro, diferente do payoff, a gente vai considerar o prêmio, o preço que o titular pagou por ter esse direito, por ter essa opção. Então, aqui, ele pagou 14 reais por ter o direito de comprar o ativo por 100. Ele pagou 14 reais pela opção, ou 14 dinheiros pela opção. Então, aqui no lucro, ele pagou, saiu, 14 dinheiros dele. Lembrando que esse prêmio que ele é pago, ele não é reembolsável. Ele é pago e pronto, acabou. Então, aqui o lucro dele, a gente sempre vai considerar o prêmio pago ou recebido pela opção. Agora, que é o caso aqui no nosso exemplo, né? E se o preço de mercado, no mercado à vista, no mercado esporte, estiver maior que o preço de exercício? Por exemplo, nesse nosso caso, 110. 110 é maior do que 100, que é o nosso strike, que é o nosso preço de exercício. O que o detentor dessa opção, o que o titular dessa opção de compra vai fazer? É óbvio que ele vai exercer. Ele vai comprar por 100, ele vai exercer o direito dele comprar por 100, algo que no mercado está valendo 110. Então, aqui ele vai exercer o direito dele. O que ele vai fazer, na verdade? Ele vai comprar esse ativo por 100 e vai imediatamente, logo em seguida, ele vai vender isso no mercado por 110. Qual que é o payoff que ele teve? Qual que é o resultado que ele teve no vencimento? O resultado que ele teve no vencimento, o payoff, é essa diferença entre o preço no mercado à vista, no vencimento, e o preço de exercício, o strike price. Então, é ST menos X. 110 menos 100, o payoff dele no vencimento vai ser igual a 10. E qual que é o lucro? O lucro, a gente vai considerar aqui na ponta, o prêmio que ele pagou por ter esse direito. Então, 10 positivo menos 14 que ele pagou, o lucro dele, na verdade, ele teve um pequeno prejuízo de 4. Mas, professor, você está misturando as coisas. Pay off, você está falando do resultado no vencimento. E lucro, o prêmio que a gente paga por uma opção, ou que a gente recebe de uma opção, ele é pago imediatamente quando você compra a opção ou quando você vende a opção. Então, você está somando e subtraindo coisas em períodos de tempo diferentes. Isso é um crime em finanças, que eu aprendi em matemática financeira. Sim, meu caro, é verdade. Eu estou misturando valores em prazos diferentes de tempo. Mas, aqui é só uma simplificação para a gente entender as lógicas, tudo bem? Vamos seguir desse jeito. Então, olha só. Agora, a gente discutiu do ponto de vista do titular, do detentor dessa opção. Mas, agora, para você ter o direito, alguém tem que te vender esse direito. E quem vende uma call, a gente dá o nome de lançador. Como é que fica do ponto de vista de quem vende a call? Não de quem tem a call, mas de quem vende a call. Bom, a decisão do titular é a mesma. Se o titular não exercer, quando o preço de mercado, o preço à vista, no mercado à vista, o spot price é menor do que o preço de exercício, a gente já viu que o titular da opção não vai exercer. Então, não vai acontecer nada com o P.O. Vai ficar zero. Agora, o vendedor, o lançador dessa opção, ele vai receber esse prêmio aqui. Então, o lucro dele vai ser igual ao payoff mais esse prêmio recebido. Então, o lucro dele foi de 14. 14 dinheiros, 14 reais ou dólares a mais do que o P.O. Agora, o que vai acontecer se o titular exercer a opção, hein? Eita! O lançador, o vendedor de uma opção, ele é servo. Ele é submisso. Olha só que interessante. Ele é submisso ao titular. O que o titular decidir? O lançador, o vendedor, ele tem que atender. Não tem jeito. Ele não consegue escapar. Então, se o titular, ele exercer o direito dele de compra, o lançador vai ter que ser obrigado, não tem jeito, não tem como escapar, a vender por 100 reais, algo que no mercado está valendo 110. Então, qual que vai ser o payoff, o resultado do vendedor, do lançador dessa call, dessa opção de compra no vencimento? Vai ser o inverso ao do titular. Ele perdeu 10. Ele vai vender por 100, algo que no mercado está valendo 110. Então, se ele não tiver o ativo, ele vai ter que comprar por 110 no mercado para entregar para o titular por 100. Ele perdeu 10. Agora, quando a gente apura o lucro, a gente tem que considerar o prêmio da opção. Nesse caso, o lançador, o vendedor de uma call, ele recebe o prêmio. Então, sobre esse 10, eu vou somar 14, que é o prêmio dessa opção que ele vai receber. Prêmio não reembolsado, reembolsável. Então, o lucro dele vai ser positivo, vai ser 4. Note que é um jogo de soma zero. O que o titular ganha, o lançador perde. E o que o lançador ganha, o titular perde na mesma proporção. Agora, o que tem que ficar claro para a gente é que a posição do lançador, do vendedor, é o inverso da do titular. Então, sempre quando a gente estiver montando esse tipo de exercício, é mais fácil resolvê-lo pela ótica do titular, do detentor dessa opção. Se a gente quiser saber a posição do vendedor, do lançador dessa opção, basta inverter os sinais. Mas sempre, sempre, sempre a posição do lançador vai ser inversa em sinal à posição do titular. Só que agora a gente consegue traduzir essa nossa lógica de uma maneira gráfica, que fica mais intuitivo para a gente ver esse racional. Então, vamos ver como é que a gente consegue colocar isso graficamente, explicar essa relação graficamente. Nós estamos avaliando uma opção de compra de ações da empresa FinCorp com preço de exercício Strike Price, denotado por X aqui nas nossas fórmulas, de 100, e prêmio, ou preço desse direito de compra, dessa call, de 14. Vamos assumir que a cotação das ações da FinCorp no mercado à vista, no mercado spot, denotado por ST no mercado spot, S aqui, numa determinada data T de vencimento, seja igual a 110 dinheiro, 110 dólares, 110 reais que seja. Antes de mais nada, vamos entender o gráfico que a gente vai construir. Nesse gráfico, a gente vai cruzar aqui no eixo horizontal, no eixo X, o valor, o preço do ativo no mercado, à vista no mercado spot, denotado por S de spot T numa determinada data T, seja ela de vencimento ou antes, com o resultado financeiro aqui da opção no nosso eixo vertical, no eixo Y. Então, vamos começar vendo o resultado da opção de compra da call para o titular. É o que a gente chama em inglês de long de compra, call opção de compra. Então, está comprado na opção de compra. Então, qual que é a posição, qual que é o resultado da opção de compra para o titular, para o detentor dessa opção. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos marcar o nosso strike price, nosso preço de exercício. E, nesse caso, é de 100. Então, marquei aqui, 100. Vou colocar esse pontinho aqui, bem no preço de exercício, no strike price de 100. Então, o que acontece do ponto de vista do titular? Ele exerceria a opção de compra das ações dessa empresa por 100 reais, quando o ativo vale menos que 100 reais? Ele exerce, ele compra por 100, algo que vale menos do que 100? É claro que não exerce. Ele não vai comprar por 100, algo que vale menos do que 100. Ele não é bobo, ele vai perder dinheiro. Então, aqui, quando o preço do ativo no mercado à vista, ele é inferior ao exercício, como a gente viu no site anterior, não dá exercício. O detentor dessa opção, o detentor dessa call, não exerce o seu direito. Agora, quando o valor do ativo no mercado é maior do que o valor de exercício, o preço de exercício, o strike price, aí sim, o titular dessa opção, o detentor desse direito, o detentor dessa call, ele vai exercer seu direito. Ele vai comprar por 100, algo que no mercado está valendo mais do que 100. Ótimo, ele vai ganhar dinheiro. Então, olha só, se o detentor, se o titular da call, da opção de compra, não exerce a sua opção, o resultado disso no vencimento, até o preço de exercício, é igual a zero. Nada acontece. Ele não vai exercer, não vai acontecer nada, ele não vai ganhar nem perder lá no vencimento. Agora, se ele exercer, ele vai ganhar a diferença entre o que ele venderia o ativo no mercado, o valor do ativo no mercado à vista, no mercado de spot, e o preço de exercício, o strike price. Então, a partir do preço de exercício, do strike price, aqui a reta de payoff desse detentor, do titular dessa opção de compra, vai ser uma reta com inclinação positiva, vai ser uma reta ascendente, denotando esse maior ganho dele. Portanto, o ganho desse detentor do titular de uma call, ele aumenta conforme vai aumentando o valor do ativo no mercado à vista, no mercado de spot. Quanto maior for o valor do ativo no mercado à vista, no mercado de spot, maior vai ser o resultado do detentor do titular dessa call, dessa opção de compra. Então, vamos pegar no nosso caso aqui, vamos supor que o valor do ativo lá no vencimento esteja cotado no mercado à vista, no mercado de spot, em 110 dinheiros, 110 reais ou 110 dólares. Qual seria o payoff, qual seria o resultado do titular da call, do titular da opção de compra? Então, a gente está aqui, marcando os pontinhos dos 110, quando o ativo está valendo 110 no mercado à vista, no mercado de spot, o titular, o comprador dessa opção de compra, dessa call, ele exerce seu direito. Então, ele compra por 100, algo que vale 110. Qual que vai ser o resultado dele? Qual que vai ser o payoff dele no vencimento? 110 menos 100. Opa, ele vai ganhar 10. Está aqui, certinho, demonstrado. Então, note que a compra de uma opção de compra, que é a compra de uma call, long call, é uma estratégia otimista. Por quê? Porque os ganhos do titular, do detentor dessa opção, eles são maiores quanto maior for o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot. Então, essa é uma estratégia otimista. Agora, qual seria o lucro nessa posição, hein? O lucro nessa posição, a gente tem que lembrar que, para apurar o lucro, a gente tem que considerar o prêmio que o titular comprou, pagou, por ter esse direito, por ter essa opção de compra, por ter essa call. Então, aqui é como se eu deslocasse esse gráfico do payoff para baixo na proporção do prêmio da call, aqui que é de 14. Então, vou pegar esse gráfico do payoff e vou jogar para baixo, porque ele está pagando. Vai sair dinheiro do bolso dele para pagar esse prêmio quando ele é o titular. Ele paga por ter esse direito. Então, o que acontece nessa região que não dá exercício? Nessa região que não dá exercício, ele não tem um payoff, payoff é de zero, porém, o lucro dele eu tenho que considerar o prêmio que ele pagou por ter essa opção. Então, vou considerar isso na conta. Então, até o preço de exercício, ele vai ter um prejuízo de 14, menos 14, denotando o prêmio que ele pagou pela opção. Porém, a partir do momento em que ele exerce a sua opção, ou seja, quando o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot, é maior do que o preço de exercício, ele vai poder comprar por 100, algo que vale mais do que 100. Então, ele vai começar a ganhar dinheiro. Então, a partir do preço de exercício de strike price, a gente também vai ter uma reta de inclinação positiva, de inclinação ascendente, denotando o crescimento do lucro do detentor do titular dessa opção de compra em função do aumento do preço do ativo no mercado à vista. E perceba que a diferença, a distância entre o gráfico de payoff e o gráfico do lucro é justamente o prêmio da call, o preço que o titular paga por ter a opção de compra, por ter essa call. Então, seguindo o nosso exemplo aqui, se o preço do ativo lá no vencimento no mercado à vista está sendo cotado a 110, qual que seria o lucro do titular dessa opção de compra, dessa call? Bom, se o payoff, nesse caso, vai ser de 10, eu tenho que tirar o prêmio, descontar o prêmio, o preço que ele pagou por ter esse direito. Então, 10 menos 14 vai ter um prejuizinho aí de menos 4, que é o que a gente vai mostrar aqui, justamente nesse ponto aqui, 110, de preço do ativo no mercado à vista, ele teria um resultado, um lucro de menos 4 no vencimento. Mas, professor, o titular de uma opção de compra, o titular de uma call, ele exerceria o direito mesmo tendo prejuízo nesse caso? Sim, claro que ele exerceria. É melhor ter um prejuízo de 4 do que ter um prejuízo de 14, né? Pois, quando ele não exerce, o prejuízo dele é de 14. Então, para qualquer valor do ativo no mercado à vista, superior realmente ao preço de exercício, ao strike price, o titular de uma opção de compra, ele vai acabar exercendo o seu direito. Agora, olha que interessante, hein? Essa estratégia de compra de uma opção de compra, ou long call, que nós chamamos em inglês, ela é uma estratégia interessante porque a gente limita as perdas do investidor ou da posição. Está aqui, estou limitando as perdas no valor do prêmio. Mas eu não estou limitando os ganhos. Quanto maior for o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot, maior vai ser o seu ganho. Então, olha que legal. Só que não tem almoço grátis, né? Seria muito legal se eu conseguisse montar uma posição que eu só tivesse ganho, não tivesse perda. Mas não é o caso. Para montar essa posição, eu vou ter que pagar um prêmio. Então, de certa forma, tem um custo para eu me proteger, para eu limitar minhas perdas e não limitar meus ganhos. Agora, note que tem um pontinho aqui, ó, que representa o ponto no qual o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot, gera um lucro para o titular dessa opção de compra, dessa call, de zero. E esse ponto, a gente dá um nome em economia, em finanças, em contabilidade, de break-even, ou ponto de equilíbrio. Seria qual o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot, que gera lucro zero. Então, como que a gente apura o lucro do titular de uma opção de compra, de uma call? É a diferença entre o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot, menos o preço de exercício, o payoff dele, considerando, descontando o prêmio que ele tem que pagar por ter esse direito, por ter essa opção, por ter essa call. Isso aqui eu vou igualar a zero. Então, se eu quero saber o nível preço do ativo no mercado à vista que gera lucro zero, vou isolar o ST aqui. Então, a ST vai ser igual a X, ao preço de exercício, o strike price, mais o prêmio que é pago. Então, nesse nosso caso, o preço de exercício, o strike price é de 100, o prêmio é de 14. Então, o break-even, o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot, que gera lucro zero, é igual a 114. Pronto. Se o valor do ativo no mercado à vista estiver acima de 114, legal, o titular dessa opção vai começar a ter lucro. Caso contrário, ele vai ter algum prejuízo. Então, está aqui, vou mostrar para vocês no gráfico, fica mais bonitinho. Pronto. Break-even igual a 114. Então, pessoal, essa visão clássica, esse é o esquema clássico de uma opção de compra de uma call para o seu titular, de uma long call. Basicamente, a gente está limitando as perdas até o preço de exercício, até o strike price, e a partir daí, começa-se a ter ganhos. Note que esse esquema gráfico é muito interessante, é muito legal, porque a partir dele eu consigo saber, eu consigo visualizar com precisão se eu vou ter lucro ou prejuízo operando opções aí de acordo com a minha estratégia. Isso eu consigo saber de uma maneira intuitiva, de uma maneira visual. Fica facinho de eu visualizar o que está acontecendo. Agora, vamos analisar sobre o ponto de vista do lançador, do vendedor dessa opção. A gente já fez esse exercício para o titular, para o comprador da opção de compra da call. Agora, vamos ver sobre a ótica do lançador. Quem vende essa call, essa opção de compra. E o nome inglês bonito para isso é short de venda, vendido, call da opção de compra. Short call. Então, a gente viu no slide anterior que a posição do lançador é inversa à posição do titular. Então, se eu for fazer esse gráfico aqui para o lançador, ele vai ter que ser o inverso. É como se eu virasse o gráfico do titular de ponta cabeça. Ele teria que ser o inverso desse gráfico do titular. Será que é isso mesmo que a gente vai encontrar? Vamos ver. Tem que ser assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou marcar o strike price. Eu vou marcar o preço de exercício, que no nosso caso é de 100. Então, pimba, está aqui, marcado o preço de exercício. E aí, a decisão do titular não muda, né? Comprar valores inferiores do ativo no mercado à vista ao preço de exercício, ao strike price, não é exercício dessa opção. O titular dessa opção, ele não vai comprar por 100 algo que está valendo menos que 100. Ele não é bobo, ele não é otário, ele não vai perder dinheiro, ele não vai querer perder dinheiro. Então, não vai haver exercício até o preço de exercício, até o strike price, até o valor de 100. Agora, quando o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot, é maior do que 100, aí sim, o titular vai exercer essa opção. Por quê? Ele vai ter o direito, ele vai comprar por 100 algo que vale mais do que 100. Já vimos isso, ele vai ganhar essa diferença. Ele vai começar a ter um resultado positivo. Então, olha só, se não tem exercício da opção, qual que é o payoff do lançador, do vendedor, dessa opção de compra, dessa call? Nada. Não vai acontecer nada. A opção vai expirar e nada vai acontecer. Ele não vai ganhar nem perder no vencimento, tranquilinho. Agora, quando o valor do ativo é maior do que o preço de exercício, do que o strike price, o titular dessa opção, ele vai exercer seu direito, ele vai comprar por X algo que vale mais do que X. Ele vai embolsar, vai botar no bolso essa diferença. E o lançador, a gente acabou de ver que ele é submisso. Ele é servo do titular, ele é obrigado a atender à vontade do titular. Não tem jeito, ele não consegue escapar. Ele se lascou quando tem exercício de uma call. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ser obrigado a vender por 100 algo que no mercado está valendo mais do que 100. Ele vai começar a perder dinheiro na proporção do aumento do valor do ativo no mercado à vista do mercado spot. Então, aqui para ele vai ser uma reta descendente de inclinação negativa, com resultado, com payoff oposto, inverso, em sinal, do titular. Então, note que eu peguei as retas de payoff do titular, inverti, coloquei de ponta cabeça para chegar à posição do lançador, do vendedor. Então, se o preço do ativo no mercado à vista, lá no vencimento, que seja, ou antes, está sendo cotado a 110 dinheiro, 110 reais, dólares, que seja, qual vai ser o resultado? Qual vai ser o payoff do lançador de quem vende no vencimento? Vai ter o exercício dessa opção. Eu estou aqui, estou na zona de exercício. Então, o lançador dessa call, dessa opção de compra, ele vai ser obrigado a vender por 100 algo que no mercado está valendo 110. Já era, ele vai ter que ir lá no mercado, lá na bolsa, comprar as ações por 110 e passar para o titular por 100. Então, ele vai perder 10, que é esse pontinho aqui que a gente tem. Então, colocando a formulinha que a gente viu, menos o inverso do titular, menos o valor do ativo no mercado, 110, no mercado à vista, no mercado de spot, menos o preço de exercício, que é de 100. Isso daqui vai dar justamente o payoff negativo de menos 10. E o lucro, hein? O lucro, a gente tem que considerar o prêmio da opção de compra, da call. Só que no caso do lançador, ele vai receber o prêmio. Ele vai receber esse valor, ele vai receber o preço. O titular paga e o lançador recebe. Então, para apurar o lucro do lançador, eu vou deslocar a curva de payoff para cima. Por exemplo, se não der exercício aqui, o que vai acontecer? O payoff é zero. Porém, o lançador, ele recebeu 14 reais aqui, ou 14 dólares, 14 dinheiros, em função do recebimento do prêmio, do preço dessa call, desse direito que ele vendeu para o titular. Agora, quando dá exercício, quando o preço do mercado à vista é maior do que o preço de exercício, do que o strike price, o que vai acontecer? O payoff vai reduzindo e o lucro também vai acompanhando, né? Na mesma direção. Então, o ponto aqui é que eu consigo utilizar o prêmio que eu recebi para abater um pouco desse resultado, desse payoff negativo que eu tive, tá certo? E igual a gente viu lá no gráfico do titular, a diferença entre essas duas retas, entre o gráfico, as retas de payoff e as retas de lucro, é justamente o valor do prêmio recebido ou pago pela opção, pela call nesse caso. Então, quando o valor do ativo no mercado está 110, no vencimento, lá no mercado à vista, no mercado spot, qual que seria o lucro do lançador, do vendedor dessa opção de compra, dessa call? Então, eu sei que o payoff vai ser de menos 10, já vimos isso, só que ele vai receber um prêmio de 14, o lucro dele aqui vai ser de mais 4, ele vai ter um lucrinho nesse caso, tá certo? Justamente de 4 aqui que calculamos. E aqui, igual a gente viu para o titular, a gente também tem um pontinho no qual o lucro é zero, né? Qual que seria o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot, que faça com que o lucro do lançador seja igual a zero? É a mesma coisa, o nosso breakeven aqui, o nosso ponto de equilíbrio nesse caso, vai ser igual a 114, o mesmo breakeven do titular. Então, perceba que ao lançar uma call, ao vender uma call, short call, a gente tem uma estratégia pessimista. Por que pessimista? Porque quanto maior for o valor do ativo no mercado, maior será o prejuízo. Os ganhos de um lançador de uma call, de um vendedor de uma call, short call, ele consiste com valores menores do que o exercício. Ao lançar uma call, uma opção de compra, eu estou apostando que não vai dar exercício. Eu estou com uma estratégia pessimista, eu estou apostando que o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot, não vai bater o exercício. Nossa, professor, legal. Eu entendi que quando eu compro uma opção de compra, long call, eu limito minhas perdas e não limito meus ganhos. Muito legal isso. Mas olha que quando eu estou vendendo uma call, quando eu estou lançando uma call, short call, é o contrário. Eu estou limitando meus ganhos e não estou limitando minhas perdas. Por que raios alguém faria isso, hein? Por que raios alguém venderia uma call? Por que raios alguém lançaria, venderia uma opção de compra? Se eu tenho potenciais perdas ilimitadas? Bom, essa poderia ser uma estratégia interessante caso você já tenha as ações da FinCorp contigo. Que seria o caso de um lançamento de uma opção de compra coberta. Por que coberta, né? Porque eu já tenho um ativo. Eu não vou ter que ir ao mercado comprar o ativo caso eu seja exercido, caso eu seja obrigado a vender. Eu já tenho aquele ativo. Basta entregar para o titular caso ele exerça o seu direito. Então, olha só. Caso o investidor tenha já o ativo em mãos, na carteira, o que ele pode fazer se ele está pessimista? Se ele acha que o valor daquele ativo no mercado à vista, no mercado spot, não vai subir muito. Ou não vai subir, ou vai cair, que seja. Ele está pessimista em relação à movimentação de preço do ativo no mercado. O que ele pode fazer uma vez que ele já tem o ativo em carteira? Ele pode vender, ele pode lançar opções de compra daquele ativo no mercado. Ao fazer isso, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar colocando no bolso, caso a hipótese dele se materialize, de pessimismo, né? Caso o preço do ativo do mercado não bata o preço de exercício, strike price, ele vai estar botando no bolso o prêmio. Simples assim. Ele está aumentando a sua renda com o lançamento dessas opções, uma vez que esse prêmio não é reembolsável. Agora, qual que é o problema? O problema é que se por acaso ele tem uma perspectiva errada e, na verdade, o preço do ativo cresça bastante e dê exercício, ele está abrindo mão de potenciais ganhos de capital, porque ele vai ter que entregar esse ativo para o titular dessa opção que vai acabar exercendo. Então, enquanto o gráfico clássico do titular de uma call é esse daqui, o inverso ocorre para o lançador de uma call, para o short call. Ele vai limitar seus ganhos até o preço de exercício e, a partir daqui, ele vai começar a ter perda, caso ele não esteja lançando uma opção de compra coberta, ele não tenha um ativo, ele vai ter que comprar aquilo no mercado. Agora, vamos resolver o mesmo exercício, o mesmo enunciado, mas em vez de considerar uma opção de compra, uma call, vamos considerar uma opção de venda, uma put. Então, o mesmo enunciado, vamos analisar uma opção de venda agora, uma put, das ações da FinCorp com preço de exercício, ou em inglês nome chique, strike price, denotado aqui na nossa fórmula por X, de 100 dinheiros, reais ou dólares, tanto faz. Agora, para ter esse direito, o detentor, o titular dessa opção de venda, dessa put, pagou um prêmio, denotado por P aqui nas nossas fórmulas, de 14 dinheiros, 14 reais, 14 dólares, tanto faz. Então, o que isso quer dizer em português? Quer dizer que o detentor, o titular dessa opção de venda, dessa put, ele paga 14 dinheiros pelo direito de vender as ações da empresa FinCorp, pelo preço de exercício, pelo strike price de 100, em uma determinada data no futuro, ou até essa determinada data no futuro. Após essa data de exercício, essa data de vencimento, a opção, esse direito de venda, ele expira, e você perde esse direito. E vamos assumir que a cotação das ações da FinCorp no mercado à vista, no mercado spot, numa determinada data de vencimento T, denotado aqui nas nossas fórmulas por ST, no mercado spot, numa data T, seja igual a 90 dinheiros, reais ou dólares, tanto faz. Então, dito isso, vamos analisar como que seria o cenário do ponto de vista do titular, do comprador dessa opção de venda, dessa put, ou em inglês, long put, long de comprado e put de opção de venda mesmo. Então, vamos lá. Quando o preço no mercado à vista, no mercado spot, ele é inferior ao strike price, ao preço de exercício, o que acontece? Dá exercício ou não dá exercício? O dono dessa opção, ele vende por X algo que vale menos do que X? Vamos pegar o nosso exemplo. O nosso preço no mercado à vista aqui está 90. Ele é menor do que o preço de exercício, o strike price de 100. E aí? O detentor, o titular desse direito, o detentor, o titular dessa opção de venda, dessa put, ele vende por 100 algo que vale 90 no mercado? Com certeza! Ele vai exercer esse direito, ele vai ganhar dinheiro ao exercer esse direito de venda. Ele vai conseguir vender por 100, ah, o que no mercado está valendo 90, legal, ele vai embolsar 10, ele vai botar essa diferença no bolso. O resultado dele, o payoff dele, vai ser igual a 10 nesse caso. Então, aqui vai dar exercício com certeza. Então, o que o titular dessa opção de venda, dessa put vai fazer? Ele vai no mercado, ele vai comprar o ativo no mercado lá na bolsa por 90 e vai exercer o direito dele de vender esse ativo por 100 para o lançador dessa put, para o lançador dessa opção de venda. Então, como que a gente apura o payoff, o resultado do titular de uma opção de venda, de uma put lá no vencimento, vai ser justamente igual ao preço de exercício, o strike price, menos o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot. 100 menos 90, está aqui o resultado payoff, o titular dessa put, dessa opção de venda, no vencimento. Agora, se eu quero saber o lucro, eu vou considerar na conta também o prêmio, o preço pago pelo titular por ter esse direito de vender esse ativo por um determinado preço até uma determinada data no futuro. Então, vou pegar esse resultado, esse payoff e vou descontar, vou subtrair o prêmio, o preço que o titular pagou por ter esse direito, por ter essa opção de venda, por ter essa put. Então, o lucro do titular de uma put, de uma opção de venda, vai ser igual ao payoff menos o prêmio da put. Então, 100 menos 90, 10 aqui que é o nosso payoff, menos 14 que ele pagou por ter esse direito, menos 4 é o lucrinho dele aí. Agora, e se o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot, ele for maior do que o preço de exercício, que o strike price? Vamos supor que o ativo no mercado esteja sendo cotado a 110. 110 é maior do que 100, que é o preço de exercício, strike price. E aí, o que o titular dessa put, o que o titular dessa opção de venda faz? Ele vende por X algo que vale mais do que X? Ele vende por 100 algo que vale mais do que 100? Claro que não, né? Ele não é bobo nem nada, não vai querer perder dinheiro, ele não vai exercer essa opção e aí não vai acontecer nada. Ela vai expirar, ela vai vencer, então o payoff dele vai ser zero. Agora, tem que lembrar que o prêmio pago pelo titular, ele não é reembolsável. Então, se eu quero apurar o lucro, eu vou pegar zero e subtrair e descontar desse prêmio pago de 14. Então, aqui a gente vai ter um lucro de menos 14. Novamente, pessoal, aqui eu estou somando valores em prazos diferentes de tempo, né? O payoff acontece no vencimento e o lucro, parte dele, acontece hoje. No momento em que eu fecho o contrato de opção, o prêmio é pago e não é reembolsável. No momento em que a gente fecha aqui o acordo, fecha esse contrato de opção. Mas vamos seguir assim, que é uma boa simplificação para a gente entender o contexto. Agora, e do ponto de vista do lançador, de quem vende a put, do vendedor dessa put, dessa opção de venda? Ou, em inglês, estratégia chamada de short, vendido put. Então, eu estou vendendo a put. O que vai acontecer? Bom, a decisão do titular se mantém. É a mesma. Então, quando o valor do ativo no mercado é inferior ao preço de exercício, o titular dessa opção de venda, dessa put, ele exerce seu direito de vender por X, algo que vale menos do que X. Ele vai vender por 100, nesse caso aqui, algo que vale menos que 190, tá certo? E aí, se der exercício, o lançador, o vendedor dessa put, dessa opção de venda, ele se lascou. Ele se deu mal. Por quê? Porque o lançador, o vendedor de uma put, ele é submisso. Ele é servo do titular. Uma vez que o titular exerce seu direito, o lançador, o vendedor dessa opção, ele é obrigado a atender o titular. Então, nesse caso, o vendedor, o lançador da put, ele vai ser obrigado a comprar por 100, algo que no mercado tá valendo 90. Então, qual que vai ser o payoff do lançador no vencimento? Se ele vai ser obrigado a comprar por 100, algo que no mercado tá valendo 90, ele vai ter um resultado negativo no vencimento de 10. Então, o payoff dele no vencimento vai ser o inverso do titular. Enquanto o titular vai ganhar 10, o lançador perde 10 aqui. Só que pra apurar o lucro, eu tenho que considerar que o lançador da opção, que o vendedor da opção, ele vai receber o prêmio pago pelo titular. Então, quando eu for apurar o lucro do lançador do vendedor da put, eu vou considerar o prêmio dessa put, o preço recebido por essa put, pela venda desse direito, pela venda da opção. Então, eu vou pegar o meu payoff e vou somar ao meu payoff o prêmio pago. Então, menos 10 mais 14, a gente vai chegar num resultado de 4 positivo, que vai ser o lucrinho aí do lançador do vendedor dessa put quando dá exercício. Note que é um jogo de soma zero, hein? Novamente, a posição do lançador do vendedor de uma put, de uma opção de venda, é o inverso em termos de sinal do titular do comprador dessa put, tá certo? Isso fica claro aqui, ó, nos resultados. Agora, quando o preço no mercado à vista, no mercado spot, é maior que o preço de exercício, o titular não exerce. Ele não vai vender por X, não vai vender por 100, por exemplo, algo que vale mais do que 100. Ele teria prejuízo, ele não é bobo, ele não vai exercer o seu direito. Então, se não exerce, o payoff é zero, não vai acontecer nada, a opção vai expirar. Agora, para apurar o lucro do lançador do vendedor da put, da opção de venda, a gente tem que levar em consideração que ele vai receber um prêmio de 14 pela venda desse direito, e esse prêmio não é reembolsável. Então, para apurar o lucro, eu vou somar 14 aqui ao meu payoff. Então, o lucro do lançador do vendedor da put vai ser igual ao zero mais 14, é igual ao prêmio da put 14. Note, novamente, que é um jogo de soma zero, na qual a posição do lançador do vendedor da put é o inverso da posição dos resultados e dos lucros aí do titular. Então, fica sempre mais fácil, como a gente comentou no exercício anterior, a gente construir a posição do titular, que é mais fácil, é mais tranquilo a gente pensar na lógica do titular, e depois é só inverter o sinal para imaginar a lógica do lançador do vendedor da opção. Tudo bem? Construídos aí os cenários, agora a gente vai por no gráfico. Vamos ver como é que fica essa relação, esses cenários aí, graficamente. Vamos lá. Estamos analisando a opção de venda, a put das ações da FinCorp, com preço de exercício, nome chique inglês, Strike Price, denotado nas nossas fórmulas por X, de 100 dinheiros, 100 reais dólares, tanto faz, e prêmio, o preço dessa opção de venda, dessa put, denotado por P aqui nas nossas fórmulas, igual a 14 dinheiros, reais dólares, não importa. A cotação das ações dessa empresa, da FinCorp, no mercado à vista, no mercado spot, denotado por ST, ou seja, o preço no mercado spot, S, numa determinada data de vencimento, ou numa determinada data T, igual a 110. Então vamos começar analisando sobre a perspectiva do titular, do dono, do detentor dessa put, dessa opção de venda. É o que a gente dá o nome em inglês da estratégia Long Put, ou seja, long comprado, comprado na put, na opção de venda mesmo. Então já sabemos como é que esse gráfico está montado, no eixo horizontal a gente tem o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot ST. E vamos cruzar qual que vai ser o resultado financeiro aqui no eixo vertical, nosso eixo Y, para cada um dos preços que o ativo está valendo no mercado à vista, no mercado spot. Então vamos começar aqui marcando o nosso ponto de exercício, que aqui, o nosso preço de exercício é 100 dinheiros, 100 reais, 100 dólares aqui marcado. Pronto! Nosso strike price, nosso preço de exercício igual a 100. Agora vamos começar a construir os cenários. O detentor de uma put, o titular de uma put, o comprador da opção de venda, ele exerce o direito de vender por 100, algo que no mercado está valendo menos do que 100? Ou seja, ele exerce sua opção de venda? É claro que exerce. Eu vou sim vender por 100, algo que vale menos do que 100. Claro! Eu quero ganhar dinheiro, eu vou embolsar essa diferença. Então aqui, para cotações do ativo no mercado à vista, no mercado spot, inferiores ao strike price, ao preço de exercício, dá sim exercício. Agora, quando o valor do ativo no mercado à vista, no mercado spot, é superior ao preço de exercício, ao strike price, o detentor, o titular, o comprador dessa put, dessa opção de venda, ele não vai exercer seu direito. Óbvio, né? Não é bobo nem nada. Ele não vai vender por 100, algo que vale mais do que 100. Ele perderia dinheiro, então não haverá exercício nesse caso. Agora, vamos tentar construir o gráfico do payoff para o titular de uma put, do detentor dessa opção de venda. Lembrando que payoff é o resultado financeiro da opção no vencimento. Então, vamos lá. Vamos pegar cenários extremos aqui. Caso o preço do ativo, a cotação do ativo no mercado à vista, no mercado spot, seja igual a zero, ou seja, o ativo no mercado à vista não vale nada, qual que seria o resultado financeiro, o payoff, do titular dessa put, dessa opção de venda? O que vai acontecer? Vai dar exercício. O titular dessa opção de venda, dessa put, ele vai vender por 100, algo que no mercado não está valendo nada. O que vai acontecer? Ele vai acabar ganhando, botando no bolso 100. Pronto. Está aqui o pontinho inicial. O payoff inicial, quando o ativo não vale nada aqui, quando o ativo vale zero no mercado, vai ser igual a 100. Como que a gente mede o payoff? Para o titular de uma put, para o titular de uma opção de venda, para o detentor de uma opção de venda, então, nesse caso, vai ser igual ao preço de exercício, menos o preço do ativo no mercado à vista. Agora, para traçar uma reta, a gente precisa de dois pontos. Então, vamos ver aqui como que fica para a gente traçar a reta, qual que seria o payoff quando a gente está exatamente no preço de exercício. Note que quando a gente está exatamente no preço de exercício, no extract price, é indiferente, né? O payoff vai ser igual a zero. Por quê? Porque ele vai vender por 100, ele vai exercer ou não exercer o direito, ele vai vender por 100 ou poderia vender por 100, algo que no mercado está valendo 100. Então, esse pontinho aqui, bem no centro, onde eu marquei, é exatamente igual ao resultado financeiro, ao payoff dele no vencimento, quando o preço no mercado à vista é igual ao preço de exercício, ao strike price. Então, com esses dois pontinhos, eu consigo traçar a reta. Qual que seria o payoff, o intervalo de payoffs, na verdade, partindo do ponto inicial, que o preço é igual a zero, até o ponto final aqui, aonde o preço do ativo no mercado à vista, no mercado de spot, é igual a strike. Strike price aí é o preço de exercício. Pronto, está aqui a nossa reta e está aqui a nossa equaçãozinha de payoff. Agora, quando não dá exercício, nada acontece, né? O titular não vai vender por 100, algo que vale mais do que 100. Nem a pau juvenal, ele perderia dinheiro, então aqui não acontece nada, não dá exercício, a opção morre, e o resultado financeiro dele no vencimento seria zero. Então, está aqui o nosso gráfico de payoff do titular de uma put, de uma opção de venda. Já dá para ver que essa é uma estratégia pessimista. Por quê? Porque o ganho de um titular de uma opção de venda, de uma put, ele é maior para menores valores do ativo no mercado spot. Note que quanto menor for o preço no mercado à vista, no mercado spot, do ativo objeto, do ativo subjacente, maior vai ser o payoff e o resultado financeiro aí do detentor dessa opção de venda, dessa put. Então, é uma estratégia pessimista. Quando alguém compra uma put, esse investidor está esperando que o preço do ativo não suba muito, ou até caia, né? Que aí ele consegue vender algo no mercado por X, que no mercado está valendo menos do que X. Então, agora, pessoal, não prestem atenção na escala do gráfico, tá certo? A escala do gráfico está totalmente errada, está desproporcional. Aqui a gente está mais preocupado em entender o racional e qual que é o esqueminha gráfico das opções de venda, das puts. Então, ó, vamos pegar nosso ponto aqui no vencimento. Quando o preço do ativo no mercado está valendo não 110, vamos pegar que o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot, está valendo 90, melhor, pronto, que é igual o slide anterior. Então, quando o preço do ativo no mercado à vista está valendo 90, esse pontinho aqui, o que vai acontecer? Ó, eu estou na zona de exercício. Vai dar strike, vai dar exercício. O detentor de uma opção de venda, ele vai exercer seu direito, é claro, ele vai vender por 100, algo que no mercado está valendo 90. Ótimo! Ele vai lá no mercado, na bolsa, que seja, compro o ativo por 90 e vai vender para o lançador, para o vendedor dessa opção de venda, dessa put, por 100. Ótimo! O que ele vai ganhar? Quanto que ele vai ganhar? Ele vai ganhar essa diferença. X, o preço de exercício e track price, menos o preço do ativo no mercado, ele vai vender por 100, algo que está no mercado valendo 90, ele vai ganhar 10. Pronto! Está aqui o resultado financeiro payoff do detentor de uma put, do titular de uma put, quando o preço do ativo no mercado está valendo 90. Se ele exercer, ele ganharia no vencimento 10 aí. Bonitinho, marcado. Agora, e o lucro, hein? No lucro, a gente tem que lembrar de considerar o prêmio, o preço pago ou recebido por essa opção. Agora, temos que saber, não podemos esquecer, que o titular, o detentor, o comprador de uma opção, ele paga o prêmio. Ele paga um preço, um valor, por ter algum direito. Direito em finanças tem preço. E qual que é o prêmio, qual que é o preço dessa opção de venda, dessa put? 14. Então, para fazer o gráfico do lucro, do titular, do detentor, dessa opção de venda, dessa put, a gente vai deslocar o gráfico de payoff para baixo na proporção, na magnitude do preço pago. Então, vamos lá, vamos fazer o gráfico de lucro aqui do titular dessa put, do titular dessa opção de venda. Então, quando o preço no mercado à vista está valendo zero, não está valendo nada, o ativo no mercado à vista não está valendo absolutamente nada, qual que seria o payoff desse titular, do detentor de uma put de uma opção de venda? Já vimos que o payoff vai ser 100, só que ele vai ter que pagar 14 por ter o direito de vender esse ativo no mercado por 100. Então, o que eu vou fazer? Do meu payoff, eu vou descontar o prêmio. Então, se eu quero apurar o lucro, eu vou começar aqui de 100 menos 14, nesse caso, eu vou começar aqui do pontinho de 86, ou seja, é o payoff descontado do prêmio pago. E quando o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot, está valendo 100, vou marcar aqui, qual que seria o lucro do titular de uma put, de uma opção de venda, quando o preço do ativo no mercado está exatamente igual ao preço de exercício, ao strike price? Bom, a gente viu que o payoff nesse caso vai ser zero, só que para apurar o lucro tem que considerar o prêmio pago por esse titular pela opção. Então, zero menos 14, eu vou estar aqui, menos 14, pronto, consigo traçar a minha reta do lucro a partir do ponto no qual o ativo não vale nada no mercado até o preço de exercício. Basta eu deslocar a curva de payoff para baixo na proporção do prêmio pago. Está aqui, bonitinho, demonstrado. Agora, se não der exercício, quando o preço do ativo no mercado à vista é maior do que o preço de exercício, é óbvio que o titular dessa put, dessa opção de venda, não vai exercer. Ele não vai vender por 100, algo que vale mais do que 100. Ele perderia dinheiro, então ele não exerce, limita suas perdas, mas ele paga o prêmio de 14. Esse prêmio não é reembolsável, então aqui basta eu deslocar esse gráfico payoff para baixo na proporção do prêmio pago. Ele vai ter um lucro de menos 14, denotando o prêmio pago pela opção. Agora, partindo do nosso ponto aqui de referência, quando o preço do ativo no mercado à vista está valendo 90, qual que seria o lucro do titular, do detentor dessa put, dessa opção de venda? Pay off menos o preço pago, então quando é 90, a gente viu que o pay off está 10, que ele vai vender por 100, algo que no mercado está valendo 90, ele vai ganhar 10, só que ele paga 14 de prêmio, então 10 menos 14 de prêmio, ou seja, o preço de exercício que no caso é 100, menos o preço do ativo no mercado à vista no mercado de esporte é 90, vai dar o pay off, a gente já viu que essa diferença é da 10, menos o prêmio pago, nossa equaçãozinha aqui, por ter esse direito, por ter essa opção, que nesse caso é 14, a gente vai chegar num prejuízo de menos 4 aí marcadinho, bonitinho para a gente. Agora note que tem um ponto aqui, novamente pessoal, não prestem atenção nas escalas, as escalas estão totalmente desproporcionais nesses gráficos aqui para a gente. Então tem um pontinho aqui para a gente que é o que a gente já viu que a gente vai chamar de ponto de equilíbrio, nosso break even, que é o preço do ativo no mercado à vista, no mercado de esporte que gera lucro zero, ou seja, eu vou pegar minha equação de lucro aqui, que a gente já viu como é que é, é o payoff, o preço de exercício menos o preço do ativo no mercado à vista, no mercado de esporte, descontado, o prêmio pago, e vou igualar a zero. Eu vou isolar meu preço à vista, meu preço no mercado de esporte aqui, eu quero saber qual o preço do mercado de esporte no mercado à vista que gera lucro zero. Então, vou isolando, o preço do ativo no mercado vai ser igual ao preço de exercício menos o prêmio pago pela opção. Então, se eu quero saber o preço do ativo objeto no mercado que gera lucro igual a zero, substituindo aqui no nosso exemplo, o preço de exercício Strike Price é de 100, menos o prêmio de 14, o break even, no nosso caso aqui, vai ser de 86. Então, se o preço no mercado à vista for igual a 86, o lucro do detentor do titular dessa put, dessa opção de venda vai ser igual a zero. Deixa eu marcar aqui para vocês no gráfico, vai ficar mais bonitinho. Está aqui o nosso querido break even. Mas, professor, o titular de uma opção de venda, de uma put, ele exerceria seu direito mesmo tendo prejuízo? Sim, exerceria, porque é melhor ele ter um prejuízo de 4 do que ter um prejuízo de 14, né? Que seria o caso quando ele não exercesse essa opção. Ele morreria com o prêmio pago. Uma vez que eu tenho um payoff positivo, eu poderia pegar esse payoff positivo e abater esse prêmio, reduzir o prejuízo. Então, sempre numa put, quando o preço no mercado à vista é inferior ao preço de exercício ou strike price, legal, o titular, o detentor desse direito, dessa opção de venda, dessa put, exerceria a opção. Agora, vamos analisar qual seria a perspectiva do lançador, do vendedor dessa put, do vendedor dessa opção de venda. E lembrando que a posição do lançador, do vendedor de uma opção é inversa à posição do titular. É um jogo de soma zero. O que um ganha, o outro perde e vice-versa. Então, se eu quiser fazer o gráfico do lançador, do vendedor de uma put, de uma opção de venda, basta pegar o gráfico do titular e virar de ponta cabeça. Então, vamos ver se é isso mesmo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos marcar o nosso strike price, nosso preço de exercício, que vai ser, nesse caso, de 100. Vou marcar ele aqui, pronto. Preço de exercício de 100, bonitinho, marcado para a gente. A decisão do titular vai ser a mesma. Então, para valores do mercado à vista do ativo ou objeto inferiores ao strike price, ao preço de exercício, há o exercício da opção. O titular, o detentor dessa opção, ele vai vender por 100 algo que vale menos do que 100. É óbvio, ele vai ganhar dinheiro ao fazer isso. E ele não vai exercer essa opção quando o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot, é superior ao preço de exercício. Porque ele não vai querer vender por 100 algo que no mercado está valendo mais do que 100. Ele perderia dinheiro. E lembrando que o lançador de uma opção, o vendedor de uma opção, ele é submisso, ele é servo das vontades do titular, do dono dessa opção, do comprador dessa opção. Então, o que o dono, o que o titular desejar, o lançador, o vendedor, ele vai ser obrigado a atender. Então, se der exercício, o que vai acontecer? O lançador de uma put, o lançador de uma opção de venda, ele vai ser obrigado a comprar o ativo por 100, mesmo ele estando valendo no mercado menos do que 100, ele vai perder dinheiro. Essa estratégia em inglês, a gente dá o nome de short put, ou seja, short de vendido e put de opção de venda. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para o titular, vamos fazer para o lançador aqui. Então, vamos começar marcando os pontos extremos para a gente fazer nosso gráfico. Quando o preço do ativo objeto no mercado, no mercado à vista, no mercado spot, não está valendo nada, está valendo zero, qual seria o payoff no vencimento? Para o lançador, para o vendedor dessa opção de venda, ele vai ser obrigado a comprar por 100, algo que no mercado não está valendo nada, já era, o resultado financeiro dele é de menos 100 aqui. Pronto! E quando o valor do ativo no mercado, à vista, no mercado spot, é exatamente igual ao strike price, é indiferente da exercício ou não dá, porque o lançador vai ser obrigado a comprar por 100, algo que vale no mercado 100, fica no zero a zero. Então, o resultado dele financeiro aqui, se o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot, for exatamente igual ao exercício, ao strike price de 100, fica no zero a zero normal e, a partir daqui, como temos dois pontos, a gente consegue traçar a reta e, por consequência, a equação da reta do payoff do lançador entre esses pontos, quando o preço do ativo no mercado à vista é igual a zero até o preço do ativo no mercado à vista é igual ao strike price, ao preço de exercício. Note que o payoff do lançador é justamente inverso ao payoff do titular, né? Então, basta pegar essa diferença aqui entre o preço de exercício e o preço do ativo no mercado e inverter o sinal. E quando o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot, está valendo mais do que o preço de exercício, o titular dessa put, dessa opção de venda, não vai exercer. Ele não vai querer vender por 100, algo que vale mais do que 100 no mercado, então, não vai acontecer nada. Pay-off de zero para ambas as partes. Vamos ver no nosso exemplo aqui. Quando o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot, está valendo 90, qual que seria o resultado financeiro payoff do lançador dessa put, dessa opção de venda lá no vencimento? Ele vai aqui, 90, vou marcar o pontinho aqui. A gente está aqui na zona que vai dar strike, vai dar exercício, então, o lançador, o vendedor dessa put, ele vai ser exercido. Então, ele vai ser obrigado a comprar por 100, ao que no mercado está valendo 90. Então, se ele comprar isso por 100, se ele vender no mercado, ele vai perder quanto? Ele vai perder 10. Então, está aqui, marcando os pontinhos. Quando o preço do ativo no mercado à vista está valendo 90, ele vai ter um payoff negativo, um resultado negativo de 10, menos 10, nesse caso. Aplicando a formulinha aqui, o preço de exercício, 100, menos o preço do ativo no mercado spot, no mercado à vista 90, inverto o sinal. Essa diferença com o sinal invertido vai dar justamente menos 10. Agora, se eu quero apurar o lucro da posição, eu tenho que considerar o prêmio pago ou recebido. E no caso do lançador, do vendedor de uma opção, ele vai receber o prêmio. E esse prêmio não é reembolsável. Então, o que a gente vai fazer para apurar o lucro, para construir o gráfico do lucro do lançador? Eu vou pegar o gráfico de payoff e deslocar para cima na proporção, na magnitude do prêmio recebido, que no nosso caso aqui vai ser de 14. Então, vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez para o titular. Quando o preço do ativo no mercado à vista, no mercado spot, não está valendo nada, está valendo zero, qual que seria o lucro do lançador? A gente sabe que ele vai ser obrigado, ele vai ser exercido, ele vai ser obrigado a comprar por 100, ao que no mercado não está valendo nada, ele perderia 100, igual a gente viu aqui no payoff, mas, todavia, entretanto, ele recebeu um prêmio de 14. Então, o lucro dele seria 100, mais 14 do prêmio recebido, o lucro dele seria de 86. Eu começaria desse ponto aqui, quando o ativo não está valendo nada no mercado, à vista, no mercado spot, o lucro, considerando o prêmio recebido pelo lançador, vai ser menos 86, nesse caso. E quando o ativo no mercado à vista, no mercado spot, está valendo exatamente a mesma coisa que o preço de exercício com o strike price, fica no 0 a 0 o payoff, o lançador vai ser obrigado a comprar por 100, ao que no mercado vale 100, fica no 0 a 0, mas, ele recebe um prêmio de 14, então, vou marcar aqui, quando o ativo no mercado está valendo 100, o lucro dele vai ser de 0, mais 14, esse pontinho aqui que eu estou marcando. Então, aqui eu consigo traçar para valores do ativo inferiores ao preço de exercício, ao strike price, na região de exercício, eu consigo já construir a reta e sua respectiva equação que representa o lucro dessa posição. E se não der exercício, não acontece nada, o payoff é 0, mas, o lançador, ele vai receber um prêmio de 14. Então, note que eu estou deslocando o gráfico de lucro para cima do gráfico de payoff na proporção do prêmio recebido. assumindo que se o preço no mercado à vista, no mercado esporte, for de 90, qual que seria o lucro dessa posição? Qual que seria o lucro do lançador de uma put, do vendedor de uma put, do lançador de uma opção de venda? Ele teria menos 10 de payoff, mas ele receberia um prêmio de 14, então, o lucro dele seria de 4 positivo aí, justamente, o inverso do lucro do titular. Então, eu vou pegar o preço de exercício, menos o preço do ativo objeto no mercado, menos o preço da opção, da put, e vou inverter o sinal, que vai ser obrigado a comprar por 100, ao que no mercado está valendo 90, ele vai receber um prêmio de 14. Invertendo esse sinal, a gente chega justamente num lucro igual a 4. E aqui, da mesma forma, a gente também vai ter o break-even, que é o ponto, o preço do ativo objeto no mercado à vista no mercado de spot, que gera o lucro igual a 0, que é os nossos 86 aqui, vai ser o mesmo break-even que a gente apurou para o titular. Então, perceba que a short put, o lançamento, a venda de uma opção de venda, de uma put, é uma estratégia otimista, porque os ganhos são maiores, quanto maior for o preço do ativo objeto no mercado à vista, no mercado de spot. O lançador de uma put, de uma opção de venda, está esperando justamente que não dê exercício, para ele ficar com os prêmios das opções lançadas, das opções vendidas. Então, novamente, pessoal, fica muito mais simples de analisar o que vai acontecer com uma opção quando a gente coloca as coisas sobre uma perspectiva gráfica, fica intuitivo, fica muito mais fácil a gente ver, analisar e tirar conclusões acerca disso. Então, resumindo os gráficos de lucro na compra e venda de opções. Então, vamos começar falando sobre a compra e venda do ativo por si só, do ativo objeto por si só. Se você está comprado, se você está long no ativo, você está totalmente exposto às variações de preço daquele ativo no mercado. Quando você compra o ativo, os seus ganhos e perdas são diretamente proporcionais às movimentações de preço do ativo no mercado. Está aqui. E óbvio que essa é uma estratégia otimista. Sempre quando você compra algo, a gente está esperando que o preço do ativo suba, cresça, para a gente apurar ganhos. Agora, quando a gente está vendido, quando a gente vende o ativo, quando a gente está shorteado, short no ativo, é o contrário. A gente está partindo de uma premissa pessimista. Quando a gente vende algo, a nossa expectativa é que o preço do ativo caia, desça. E da mesma forma, a gente aqui está exposto às variações de preço do ativo, só que no sentido oposto à posição comprada. Quem está vendido, quem está short, quem está shorteado, ele tem ganhos com a queda do preço do ativo no mercado e tem perdas quando o ativo se valoriza no mercado. Sobre a ótica das calls, das opções de compra, a gente viu que long call ou compra de uma call é uma estratégia otimista. A gente está limitando nossas perdas aqui nos prêmios que a gente paga por ter esse direito de comprar um ativo em uma determinada data e a gente não limita nossos ganhos. Os ganhos são ilimitados. É óbvio que eu vou abrir mão um pouco de resultado pelo fato de estar limitando minhas perdas. Se eu inverter essa posição, eu vou chegar na posição short call, ou seja, na venda de uma call, que é uma estratégia pessimista. A gente está apostando que não dá exercício que o preço do ativo no mercado para eu apurar ganho nessa estratégia, o preço do ativo no mercado à vista, no mercado esporte para eu ter ganho nessa estratégia tem que ser inferior ao preço de exercício a strike price. E aí o lançador, o vendedor de uma call, ele vai ganhar esses prêmios aqui. Agora, falando sobre as puts, sobre as opções de venda. Long put é a compra de uma put, é uma estratégia pessimista. A gente está apostando que o preço do ativo no mercado à vista, no mercado esporte, seja inferior ao preço de exercício para justamente dar exercício e o titular da opção de venda da put tenha ganhos aí. Então, eu tenho ganhos nessa posição de compra de uma put, compra de uma opção de venda para valores do ativo no mercado à vista, no mercado esporte, menores que o strike price, que o preço de exercício. Já a venda de uma put, de uma opção de venda ou short put é o contrário, é uma estratégia otimista. Eu estou esperando que o preço do ativo no mercado à vista seja superior ao preço de exercício ou short price de modo que não dê exercício, que eu não seja exercido e que eu consiga ganhar, faturar aqui com os prêmios dessas opções lançadas. Então, aqui conseguimos ver graficamente essas estratégias genéricas aí de compra e venda do ativo, compra e venda de call e compra e venda de put. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como que a gente apura o resultado de uma opção, tanto uma opção de compra, uma call, como uma opção de venda, uma put. Qual que é a diferença de payoff, que é o ganho ou desembolso lá no vencimento, tanto do ponto de vista do comprador, do titular da opção, como do ponto de vista do vendedor, do lançador dessa opção, e qual que é a diferença desse payoff para lucro. O lucro vai considerar o prêmio que é pago ou recebido no momento da aquisição desse direito ou da venda desse direito e como que a gente representa essas coisas graficamente. Se você curtiu, deixe aí seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.